Hoje eu acordei e se inspirei com você Olhei todas as rosas que até hoje não te tem Sentei no meu banquinho, no meu terreno jardim Só pra sentir você perto de mim Eu vi os passarinhos, só olhavam para mim E não cantavam, pois riram a minha mão Foi triste esse momento de amor e solidão Aí então eu fiz esta canção A mesma casa, o mesmo campo As mesmas rosas, o mesmo jardim Não é igual, mas estou triste Porque não tenho um grosal perto de mim Olhei todas as rosas do deserto Eu sei o que eu falo sobre amor e a paixão Só digo que ganhou meu coração A mesma casa, o mesmo campo As mesmas rosas, o mesmo jardim Não é igual, mas estou triste Porque não tenho um grosal perto de mim Espero com afinco por você, linda nobreza E por aquele dia que roubou meu coração Uma linda rosa, amarela, amarela, amostou A Apolônia, agradeceria Vai passando, vai passando sem parar E eu sempre vou lembrar de como conheci Pois na Apolônia, agrade onde sem vídeo eu vi E ali roubou meu coração A mesma casa, o mesmo campo As mesmas rosas, o mesmo jardim Não é igual, mas estou triste Porque não tenho um grosal perto de mim